Minha obsessão no primeiro ano de governo vai ser aumentar o poder de compra do salário, inclusive do servidor público, que foi confiscado pelo atual governo. Como faremos isso? Ampliando o salário mínimo paulista para R$ 1.580,00, depois de dois anos criminosos de congelamento, durante a maior inflação do último período, sobretudo no que diz respeito a alimentos. Vamos zerar o ICMS da carne e da cesta básica. Com isso eu amplio o orçamento familiar. As famílias pagam suas dívidas, voltam às compras. E é isso que vai fazer o industrial contratar pessoas. Se ele não tem para quem vender, ele não tem por que contratar. E o que aconteceu nesse governo foi o achatamento do seu salário. E é por isso que você está tendo tanta dificuldade em sobreviver e alimentar condignamente a sua família. Isso tem que ser revertido emergencialmente. Retomar 500 obras paradas e 300 em marcha lenta. Assim nós vamos gerar emprego e corrigir as distorções do aumento do ICMS que afastou tantas indústrias aqui do Estado de São Paulo. Corra, fila da puta. Vai!